Pessoal, eu te trouxe aqui para o canal uma mousse de chocolate que eu tenho certeza que você vai gostar. Quem não gosta de mousse de chocolate, né? Essa mousse de chocolate, ela não vai ovo, assim, é muito déficit, porque não vai aquele ovo cru, que muitas mousses de chocolate vão. Quando eu aprendi essa receita, eu falei que eu preciso fazer uma receitinha especialmente aqui para o canal, para o pessoal, para as meninas, para os meninos, que eu tenho certeza que eles vão gostar. Então, já deixa aquele like, gente, já compartilha ele no grupo de WhatsApp, porque quem gosta de mousse de chocolate vai amar essa receitinha. Então, bora lá para a cozinha. Muito obrigada por você estar aqui, mais uma vez, aqui comigo no canal. Então, bora lá, vamos fazer um docinho aí para a sobremesa para o final de semana. Vamos? Nós vamos precisar de meio pacotinho desse de gelatina sem sabor, tá? De um pacote, você vai usar metade. Aqui tem água para poder dissolver a gelatina. Vai precisar de um creme de leite, um leite condensado, um creme de leite. E aqui eu tenho barra de chocolate meio amargo, daquelas grandes, tá? A gente vai usar uma e meia na nossa receita, certo? Primeira coisa, eu vou picar esse chocolate e vou colocar todo ele aqui. Agora, só nós levarmos para o micro-ondas, vou levar com 40 segundos, porque hoje está muito quente, já está derretendo o chocolate. Então, eu vou colocar 40 segundos e ver como que ele está. Misturar, se ele estiver molinho, está ok. Senão, eu vou colocar mais, tipo, uns 20 segundos. Vou devagarzinho para ele não queimar esse chocolate. Então, vamos lá. Deixei 40 segundos, ó. Já foi suficiente para derreter o meu chocolate, porque hoje está muito quente. Então, agora eu vou acrescentar creme de leite, uma caixinha. Aí, eu vou misturar bem esse chocolate aqui com esse creme de leite. Ó, ficou bem misturadinho o chocolate. Agora, eu vou colocar a gelatina sem sabor aqui na água. Oi, quase foi. Mais ou menos metade, como eu falei para vocês, né? E vou levar no micro-ondas para derreter. E agora, vamos acrescentar tudo aqui no liquidificador. Ó, o chocolate com creme de leite. Vamos colocar tudinho. É super fácil de fazer essa receitinha, gente. Fica tão gostoso. Deixa eu pegar aqui uma espátula. Para rasparmos tudo, aproveitar bem, né? Aí, vocês raspem bem, ó. Aproveitar todo esse chocolate. Vou colocar agora, ó, a gelatina dissolvida. Coloquei. E o leite condensado. Ó, vamos colocar uma lata toda aqui, ó, de leite condensado. Meu Deus, senha se vai ficar ruim. Aí, vocês colocam a lata inteira, hein, a de leite condensado. Raspa bem. Eu bati, ó, por uns dois minutinhos. Porque parece que não achocolatado, né? Agora, eu vou colocar aqui na minha tacinha. Vou colocar aqui também. E agora, é só deixar gelando. Se for na geladeira, você deixa aí bastante tempo, até ele ficar firme, não sei, umas 5 horas. Ou você deixa, se tiver com muita pressa, no congelador, deixa ali umas 2 horinhas. Mas você vai verificando se ele já firmou. Então, agora, ó, partiu colocar para gelar. Nossa, mousse de chocolate. E esse é o resultado do mousse, pessoal. Olha que delícia. Eu coloquei umas raspinhas de chocolate por cima dele. Olha a textura desse mousse. Fica perfeito, ó. Maravilha. Olha aqui, para vocês verem. Ele fica muito, 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 muito bom. Então, eu vou finalizando por aqui o vídeo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Quem fizer esse mousse, me manda uma fotinho lá no Instagram. Um beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com essa imagem deliciosa. Até o próximo vídeo. Tchau. E esse daqui é o outro que nós colocamos. Pus mais raspinha. Essas raspinhas, vocês lembram que nós usamos uma barra e meia de chocolate? A outra metade você deixa na geladeira, para ele ficar bem firminho, para você poder fazer a raspinha. Fica muito gostoso, muito bonito. Olha esse daqui. Gente. Olha isso. Ele fica meio, parece aeradinho, ó. Ali dentro já fica mais cremosinho. Só façam, só façam e depois vocês me contem que gostoso que ele é.